Sejam muito bem-vindos à nova geração de Not So Belly, a nossa sétima geração e com a cor rosa. Mas antes de iniciar com uma nova geração, precisamos dizer adeus a uma. Se você não se lembra, nós temos o mausoléu da família, sim, de toda a geração. E, infelizmente, temos mais uma geração aqui. Nossa Electra partiu aos 98 anos. Nossa Lara, sua bisneta, teve ainda a oportunidade de crescer com a Bisa do lado. E aqui no seu cantinho ainda temos as urnas dos cachorrinhos que foram da Electra. A Poppy e a Browning. E temos também o seu prêmio, para ficar marcante, sabe? Para marcar realmente o que ela fazia em sua vida. E aqui está a fotinho dela com o Amado, porque ele também está aqui, o Bryce. Nossa primeira parte do mausoléu está definitivamente completa. E aqui temos os outros espaços. Já fiz um tour para vocês bem antigamente. Está tudo preparado e eu espero que Katrina não venha para cá nem tão cedo. E agora que vocês já se despediram da Electra oficialmente, nós vamos para a vida da Lara. E durante esses 18 anos que se passaram, nossa família da sexta geração continuou morando em seu apartamento super confortável, próprio, no meio da cidade. Então não mudou muito as coisas por aqui não. Mas o quarto da nossa antiga bebezinha, é claro, sofreu algumas modificações. Mas isso somente na decoração. Olha que coisa fofa está esse cantinho entre a cama, espelho e cômoda. Tá, coisa mais linda. E aqui no chão ainda temos um tapetinho para ela praticar yoga. Porque às vezes ela sente que precisa fazer alguma coisa para poder esticar o corpo. Porque ela não gosta de fazer exercícios. Então as únicas coisas que ela faz é praticar yoga e também dançar. E isso vem da sua vovó Katrina que ama dançar e segue firme e forte graças a Deus. O quarto dela, o tour, é muito rápido. Porque esse é o canto da cama. Lindo. E a parede é verde por um bom motivo. Ela gosta muito de verde, de azul e é claro, de rosa. Aqui nesse canto tem um canto totalmente dedicado ao amor da vida dela. Que é escrever. Ela ama esse cantinho e olha a cor deste monitor. Na verdade de todo o computador. Lindo. Um rosa bem cheguei, bem forte. Rosa choque. Porque essa é a cor da nossa menina. Nada de rosinha, muito claro. Nada de rosa pastel e tal. Não. O rosa dela, quanto mais cheguei, melhor. Pelo menos por enquanto. Não sei se vai mudar no futuro, mas é assim que ela é feliz. Temos uma luminária muito bonitinha aqui. Várias coisinhas que ela usa. Porque além de digitar várias coisinhas, praticar escrita. Já escreveu até algumas coisinhas. Ela também gosta de escrever na mão mesmo. Aquela coisa normal. Aqui em cima tem um remedinho. Por causa que quando chega a menstruação, ela fica pra morrer. Por isso tem sempre remédio. Uma coisa que ela gosta muito é um cafezinho. Por isso que temos esse muralzinho aqui de cortiça. Bem bonitinho. Que ela sempre tá colocando alguma coisa. Aqui temos uma história. Nossa Electra, em sua última viagem, viu do nada esse pavão. Que é muito chamativo. E como a cor da nossa menina é um rosa bem assim, ela lembrou dela e trouxe pra neta. Tanto que está aqui no cantinho, bem perto das coisas da nossa menina. É o pavão da avó Electra. Que tá até aqui nessa fotinho com a neta. Maravilhosas. A Bisa. Essa foto aqui é a coisa mais maravilhosa da nossa bebezinha. Cotoquinho com os papais. E aqui é ela criança. A mesma carinha sempre. Só que agora ela se acha muito mais bonita. Só o dentinho que precisa consertar ainda. Só isso. O resto, ela já tá muito felizinha. O quartinho tem ainda esse espaço aqui. Como eu disse, ela ama ler. Tem bastante livros. E aqui ficou o cantinho dedicado a somente isso. Tem essa poltrona confortável. Tirando esse amor pelo livro, por praticar yoga. Porque é o único exercício que ela faz, além de dançar. Ela ama travesseiros. Por isso que tem tanto travesseiro nesse quarto. A luminária vocês já conhecem. Porque era do quarto antigo. Caso você já tenha visto. E também se manteve aqui os quadrinhos que lembravam o Fire Foxy. Nesses 18 anos, o Fire Foxy está muito idoso. Muito idoso mesmo. Ele pode partir a qualquer momento. Um esforço, ele parte dessa para melhor. Porque sim, o Fire Foxy está vivo, gente. Ele tem mais de quê? Mais de 21 anos? Ele tá quase entrando no Guinness. A raposa que mais viveu nessa vida. Pois é. Esse daqui, então, é o quarto da Lara. E agora sim, eu vou mostrar como está a nossa menina no cais para vocês. Essa daqui é a Lara. Sucessora de Litsy. A mistura perfeita de papai e de mamãe. Olha a perfeição que Lara é. E não, ela não fez nenhuma cirurgia para corrigir o probleminha que ela tem na vista. Ela prefere usar o óculos. E tá beleza. Falando em beleza, essa menina é uma beleza. E ela tem o formato do corpo da mãe dela. É impressionante. E ela cresceu assim. Ela completou 18 anos recentemente. Ela tá caçando qual emprego, qual área ela entra. Pra início de conversa, ela tem como aspiração ser autora best-seller. Mas ela não quer trabalhar com isso porque ela não se acha digna, boa o suficiente pra isso. Ela acha que suas histórias não são relevantes. Mas ela é devoradora de livros. Ela é uma sim não paqueradora. Ela nunca beijou. Ela já achou pessoas bonitas. Mas ela nunca se sentiu confiante o bastante pra poder chegar nessa pessoa. E quando a pessoa chega nela, ela fica totalmente sem jeito. Ela buga. Ela é uma sim muito criativa. É asseada igual papai. E ela é do signo de virgem. Ela é uma pessoa extremamente organizada com as coisas dela. A única coisa bagunçada em sua vida é a cama. O resto, ela tenta manter em ordem. Esse primeiro look, com certeza, foi aprovado por mamãe. Já que é uma calça muito confortável. E a nossa Litsy sempre se vestiu muito assim. E com bastante tênis. Vocês vão notar que Lara, ela não curte muito vestidinho, sainha. Não é a vibe dela. Esse é o primeiro look. O segundo, ela tá assim. Eu sei que o fundo tá branco. Tá tudo muito branco. Não dá pra ver quase o tênis. Mas se prestar atenção, vai dar pra ver ele sim. Ela usa um tom de rosa bem forte. É bem bonito. Eu acho que combinou muito com ela. Esse, o look dela tá muito fofinho. Uma blusinha, nada demais. Um short. E o cabelinho de Maria Chiquinha. Bonitinho demais. E o nosso colar de gerações, seguindo com ela. Eu amo... Gente, sério. Simplesmente, eu amei essa ideia desde o início. Que eu tive de colocar esse colar de gerações. Porque pra mim é muito importante elas terem esse colar. Encaixou muito bem com o nosso desafio. Roupa formal, ela tá assim. Esse é o look formal. Nada de vestido. Esse macacão, a mãe dela tem um modelo muito parecido. Só que completamente diferente em relação às estampas. Ela encontrou um semelhante rosa, do jeito que ela gosta. E tá usando pro seu look formal. Ela gosta muito do verde, como eu falei pra vocês. E por isso, aqui embaixo, ela tá usando essa peça. Tá gata, né gente? E pior, que ela ainda nem fez, nem escolheu uma maquiagem pra usar com esse look. Muito bonitinha. Ela tem as orelhas totalmente furadinhas, como vocês podem ver. E ela me lembra mais o papai do que a mamãe. Os olhos, às vezes, me lembram a Litsy. Mas ela me lembra mais o pai dela. Roupa para fazer exercícios. Linda, chocante, maravilhosa. Dá pra ver a Lara lá longe. E se tiver escuro, vai conseguir ver ela sim. Porque essa roupa praticamente brilha sozinha. Roupa para mimir, ela tá assim. Confortávelzinha, gatíssima e sem acessório nenhum. Esse daqui é o look de festa da Lara. Perdão pelo fundo branco, mas dá pra ver. Ela tá usando um look que ela não usa normalmente, que é o vestido. É o único look dela que é assim. E mesmo assim, ela manteve o que ela mais gosta. Que é uma coisa mais formalzinha pra poder sair. Então, ela colocou um camisão formal embaixo. Depois colocou o vestidinho em cima. Nada decotado. E ficou assim, tênizinho muito confortável. O seu cabelo perua. Porque ela acha que quando faz esse cabelo, ela fica com uma cara de muito perua. E colocou um óculos diferente. E a maquiagem tá belíssima. Ela tá maravilhosa. Lara é muito gatinha. Muito. Vamos para os últimos looks. Banho de piscina. Lindona. De maiôzão, sem acessório. Na verdade, sem o colar dela. Sem maquiagem. Perfeição. Roupa de calor. Ela tá assim. Bonitinha. Bonitinha. Um chinelinho. Uma sandália com borboletas. Rosa choque. Uma blusinha muito simples. E uma calça pescando aqui nas pernas. Mas muito bonitinha. Com os detalhes de flor. Combinando com o seu lookzinho também. Ela gosta muito de manter o cabelão dela preso. Então vocês vão ver muito ele assim. Cabelo com coque. Maria Chiquinha. Ela não gosta do cabelo dela solto. Batendo nela. Vocês viram que o tamanho do cabelo é enorme. Mas quase nunca ela vai soltar. E a roupa de frio é muito linda. Muito a cara dela. Ela só ficou em dúvida em relação ao batom. Ela acha que ficou. Cheguei demais. E vamos colocar um óculos nela. Porque ela precisa. Vamos colocar o óculos que ela gosta de usar. Esse daqui não precisa ser esse. Porque está no frio. Pronto. Esse daqui é o look oficial de frio. Da nossa menina. E o presente da mãe para ela. Foi o coturno. Que ela gosta pra caramba também. Mas ela tem um estilo diferente da mãe dela. Me diz aqui nos comentários. Se Lara não está maravilhosa. Diz aqui pra mim. Já que eu estou falando da mãe dela. Só vou mostrar a nossa Litsy. Bem rapidinho agora. Uma mulher lindíssima. Com cabelão cortadinho. Muito ruimzinha. E a filha já notou durante esses anos. Algumas coisas entre ela e o marido. Por exemplo. Eles tiveram uma briga. Quando a nossa menina era mais nova. Em relação a ter mais filhos. Só que a Litsy não curtiu a maternidade. Ela não quer gerar mais cezinho. Ela não quer cuidar de bebê. Ela não quer limpar a bunda de neném. Ela não gostou. Então a ideia dela ter três filhos. Ela simplesmente. Não. Chega. Me traumatizei. Não quero mais criança. E por isso a nossa menina. Ficou como filha única. Só por esse motivo. Mas a gente entende. Olha esse encontro de gerações que estou presenciando nesse momento. Catrina veio conversar com a neta. E olha a Catrina. Cheia das ruguinhas. Das manchinhas. Mas segue lindíssima gente. E a nossa Lara. Uma perfeição. E eu não sei se vocês vão achar a mesma coisa que eu. Mas ela lembra Catrina. Como é que pode? É incrível. E uma coisa que eu estava em dúvida. É se de fato. Eu continuaria com o Not Sobelri. Ou não. Para eu saber se você quer assistir esse vídeo aqui. Precisa bater mil likes. Se chegar a 999. Vai dar ruim. Eu vou saber. Caramba. Eles não querem. Se bater mil. Eu vou estar liberada para trazer a Lara novamente para vocês. Porque eu estou realmente em dúvida. Se tem alguém querendo assistir. Mas eu não gosto de terminar. Deixar as coisas incompletas. Se a gente está na sétima geração. Falta muito menos do que faltava. Para poder terminar toda uma história. Que começou lá atrás com a Elf. E que tem gente começando a assistir ontem. Hoje. É impressionante a quantidade de gente. Que assiste séries antigas. É real. Então para mim saber. Você precisa caprichar muito no gostei. Encher esses comentários de corações. Coisas rosas. E a gente vai ver se ela volta ou não volta. Eu vou ficando por aqui. Eu volto com vocês. E a Lara no próximo episódio. Se vocês quiserem. Caprichar muito nesse gostei. Como eu já disse. E é isso. Um beijo. Até a próxima. E bye bye. Tchau. 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 Tchau.